Começa agora, Energy Hits, em sintonia com as principais rádios do mundo. Energy Hits, entra no ar. Lançamentos e informações, tudo o que acontece nas pistas, com mixagens by DJs Harold X, Ronaldinho e Daniel Ribeiro. Apresentação, Domênico Gato, no ar. Energy Hits. Energy. Opa, é isso aí, galera. Estamos começando aqui o Energy Hits, que prazerzão falar com todo mundo. Essa galera beleza, bacana. E está aqui do meu lado, Daniel, nosso querido Daniel, nosso querido Arnold X, nosso querido Ronald X, todos juntos. Nosso primeiro programa como Energy Hits, para quem não sabe, o Dance Machine mudou de nome e a partir de hoje não falaremos mais nada do Dance Machine. Dance Machine morreu. 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 Vai do saco. E surgiu agora, com muita energia no seu rádio, o Energy Hits, que vai abrir esse primeiro bloco especial muito bacana com DJ Ross versus W, com Get Up. Energy Hits. Everybody, feelin' hot, in the morning, don't you stop, through the evening, in the night, people jumpin' to the sound. Everybody, get up. Everybody, get up. Everybody, get up. Everybody, feelin' hot, come together, never stop. In the evening, in the night, people jumpin', let's hopin'. Everybody, get up. 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 Não importa o que eu faça 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 Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Eu faça, não importa o que eu faça. Os melhores lançamentos mundiais. Eu faça, não importa o que eu faça. Eu faça, não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Eu faça, não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Eu faça, não importa o que eu faça. Eu faça, não importa o que eu faça, não importa o que eu faça. Sous-titrage ST' 501 Energy Heat! 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 Energy! Energy Heat! Energy! Energy Heat! 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 Energy! Energy Heat! 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 Muito legal! Energy Heat! 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 Energy Heat!